Creio que boa parte de vocês já sabem que Ibrahim Raisi, presidente iraniano, faleceu vítima de um acidente de helicóptero na região montanhosa do Azerbaijão neste último domingo, dia 19 de maio de 2024. Ibrahim Raisi era um homem forte em seu país, o segundo em poder, cotado inclusive para ser o sucessor do poder supremo iraniano, um homem ultraconservador dentro de sua religião, radical, da tradição xiita, do islamismo, um homem que foi opressor com seus opositores, opressor com as mulheres, matava sem dó, participou de tribunais, alguns tribunais inclusive secretos, que foi um dos protagonistas da morte de centenas e centenas de pessoas, também foi um dos responsáveis pela intensificação da tensão no Oriente Médio, nesses confrontos com Israel, entre Israel e Hamas, para quem não sabe também o Irã, foi um dos patrocinadores do Hamas, chegou perto de uma tensão bem pesada ao enviar drones e mísseis para Israel, que se protegeu lá com seu domo de aço, mas Israel também que a gente sabe não é mocinho, tem muitos problemas também, foi um revide, foi uma reação, então a gente sabe que esse homem, para muitos de seu país, para nós cristãos, é visto como um ímpio, um homem cruel, um homem sem piedade, um homem duro nas suas convicções e que faz muitas coisas que são injustas e contrárias à vontade de Deus. Muitas pessoas torcem e se alegram quando um homem dessa crueldade falece. E a gente sabe que ao longo da história vários e vários homens cruéis faleceram e trouxeram alegria para muitas pessoas. Mas, e o coração de Deus, como se sente? Será que Deus se alegra na morte dos ímpios? E quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a gente vê que não, Deus não se alegra na morte dos ímpios e na perdição dos injustos. Isso faz parte da justiça de Deus, faz parte da ação de Deus ao longo da história. Mas falar que ele se alegra? Não, ele não se alegra, a gente vai ver isso hoje. Mas antes eu gostaria de saber se você está bonzinho, se você está boazinha, se está na paz do Senhor, se está tudo certo. Eu espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao canal do Projeto Celeiro, nesse quadro que é bem legal, devocional e jornal. Muito legal a gente poder comentar alguns fatos que acontecem ao redor do mundo, no nosso país, na nossa cidade. Enfim, e extrair algum princípio bíblico a respeito disso para o nosso devocional, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Então, se você gostou dessa ideia, deixe aí o seu like, se inscreva nos canais, no canal, na verdade, ative a notificação, as notificações, eu troquei tudo. Se inscreva no canal e ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos refletir a respeito desses assuntos que têm acontecido nos últimos tempos. Como eu disse, o Senhor não se alegra, ele não tem prazer na morte de um ímpio, ainda que ele seja cruel. Mas, ao lermos a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, a gente percebe que, às vezes, essas intervenções do Senhor são necessárias. A gente entende que todo o acontecimento, tudo o que acontece, faz parte dos planos de Deus, a gente que é cristão. E não é diferente nesse caso. Pelo que eu li nos noticiários, até hoje, no caso, esse acidente foi causado por uma situação climática. O tempo estava ruim, muito nublado, muita neblina, o helicóptero também não era bom. Já dizem que os equipamentos, os veículos iranianos não estão em bom estado, devido a várias sanções que eles sofreram ao longo do tempo. Enfim, acaba culminando em acidentes como esse e na morte de pessoas importantes. São apenas o presidente, mas também, me parece que o ministro de relações exteriores também faleceu nesse acidente. E nós podemos ler aqui na Palavra de Deus, eu busquei um versículo que está lá em Ezequiel, no capítulo 33. Vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Olha só que interessante. No caso aqui, nesse contexto, Deus está falando, através do profeta Ezequiel, para a nação de Israel, muitos ímpios, muitas pessoas, muita idolatria, muito problema, muita injustiça que a nação estava passando naquele momento, e vítimas de correções também. E Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Deus não se alegra. Deus prefere que a sua criatura, que os homens, que as pessoas, se arrependam dos seus maus caminhos. Claro que, a depender da circunstância, a justiça de Deus se aplica. A gente já leu alguns textos que nações clamavam ao Senhor para que Ele intervisse. A medida de iniquidade de alguns povos crescia de tal forma que se tornava insustentável a manutenção deles, ou a manutenção de uma pessoa ali, ela tinha que ser tirada daquele meio, tirada daquele povo, eliminada daquela região, para que o seu ciclo de injustiça não perpetuasse, causando morte de mais inocentes, etc, etc, etc. A gente sabe também que o falecimento do presidente do Irã muito provavelmente não vai acabar com o ciclo de injustiça que existe naquele país, infelizmente, por causa do regime, por causa das convicções radicais, religiosas que aquele país tem. Mas o Senhor não se alegra e nós como cristãos não devemos nos alegrar também. E dentro da tradição judaica, a gente já pôde ver registros no Midrash que Deus não se alegrou, por exemplo, quando os israelitas foram libertos da opressão do Egito, Ele não se alegrou com o sofrimento dos egípcios. E eles têm até uma tradição nisso, quando eles vão celebrar a Páscoa, eles molham a ponta do dedo, como se estivessem tirando uma gota da alegria, uma parte da alegria, ao saberem que a liberdade deles veio à custa de sofrimento. É muito interessante a gente parar para pensar nisso. E nessa simbologia que essa cerimônia da Páscoa tem, no caso dos judeus, eles sabiam que Deus se alegrava com a liberdade deles e eles se alegravam com a liberdade deles, com a formação de um novo povo, de uma nova nação, que já foi prometida aos patriarcas, aos seus antepassados. Porém, sabendo que foi por sofrimento, por dor, à custa da morte de pessoas inocentes também, não existia motivo de se alegrar. O Egito como uma nação pagã, tendo um líder autoritário, com coração endurecido, cruel, que sabia que Deus, ao pesar a mão sobre a nação, custaria a vida de muitos e muitos inocentes. Inclusive, acabou custando a vida do próprio filho dele, segundo a história que a gente lê na Bíblia. Mas não é motivo de alegria, não é motivo de nós nos alegrarmos pela morte de uma pessoa. Nunca, nunca. Deus sempre quer que essa pessoa se converta, se arrependa, mude a sua rota, se converta dos seus maus caminhos. Ainda que, dentro de muitas interpretações da tradição cristã, algumas pessoas nunca iriam se arrepender, mas o desejo de Deus é que essas pessoas se arrependam. E nós, como cristãos, nós temos Cristo como nosso maior exemplo. E na medida em que ele era oprimido ali pelos seus opositores, que ele era espancado, que ele sofria ali naquela morte, naquela punição de cruz, ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, pai. Perdoa-lhes. Cristo sabia que aquilo era injusto, que aquilo era horrendo, que aquilo não valia, que aqueles homens eram maus, mas ele ainda assim pediu para que o Senhor os perdoasse. O ladrão na cruz fez maldade ao lado de Jesus o tempo todo, se arrependeu, e Cristo aceitou o pedido de perdão daquele homem. E em muitos momentos, a gente lendo a palavra de Deus, vai vendo que Deus, ele de fato, aqueles que se arrependiam dos seus malfeitos, ele abriu o coração e perdoava. Mas há alguns também, quando não se arrependiam e acabavam falecendo ou sendo punidos naquela situação, Deus também não se alegrava, porque ele quer que as pessoas se arrependam e façam o que é certo, e vivam uma vida de paz. E por mais que muitas pessoas, principalmente ali no Irã, imagino eu, tenham se alegrado, principalmente os opositores, tenham se alegrado com o falecimento de Ibrahim Raisi, eu tenho certeza que o Senhor preferiria ver aquele homem arrependido. Isso nos faz refletir. Nós, como igreja cristã, igreja de Cristo, nós devemos, de fato, continuar os nossos esforços de pregação do evangelho, de levar a palavra de Deus, ainda que muitos não se convertam. A gente não sabe quem vai se converter, mas nós não devemos desistir, nós devemos nos esforçar em levar a palavra do Senhor adiante. Nós devemos sofrer, sentir a dor da morte de pessoas injustas, mas nós devemos também, sim, clamar ao Senhor por justiça, para que, muitas vezes, aquele ciclo de impiedade não se perpetue, mas sempre buscando pela via da paz, pela via da pregação do evangelho em primeiro lugar e deixar que Deus execute a sua justiça da forma que Ele bem entender. Nós, como igreja do Senhor, devemos fazer isso. Ao longo da história da igreja, a gente tem inúmeros relatos de cristãos que foram mortos, que foram perseguidos, que foram torturados e que cantavam louvores ao Senhor. A gente tem registros de pais da igreja que, enquanto eram queimados, enquanto eram massacrados pelo império, pela perseguição impiedosa do império, eles cantavam hinos e louvaram ao Senhor, impactando a sociedade. A gente sabe que é assim que o Senhor se alegra, quando nós demonstramos paz e misericórdia. E que nós, igreja do Senhor, possamos caminhar nessa rota, na rota, no caminho de Cristo, o único caminho que leva ao Pai. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Foi uma meditação mais breve, mas nós devemos orar ao Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós e também para que Ele continue exercendo a sua justiça, mas que nós também possamos sentir a dor daqueles que perdem seus entes queridos, ainda que pessoas injustas, mas que nós possamos entender que muitas vezes a justiça vem pela dor, pelo sofrimento. Deus sabe disso, Deus não se alegra com isso, ainda que seja necessário, ainda que aconteça de alguma forma, que Ele aprove, mas que nós devemos ter essa consciência. assim como aqueles irmãos, né, de uma maneira simbólica, molhando a ponta dos dedos, tirando um pouco da nossa alegria para nós refletirmos na misericórdia de Deus. Deus, devemos ser misericordiosos uns com os outros, amém? Ó Deus, desperta em nós misericórdia e amor. Nós não devemos nos alegrar na morte dos ímpios. Nós não devemos. Ainda que o Senhor tenha que intervir para trazer justiça, para que aquela maldade não cresça e cause ainda mais vítimas inocentes, ó Pai. Eu sei que, assim como o Senhor não se alegra, nós não devemos nos alegrar, mas nós devemos sim também clamar pela sua justiça, Pai. Clamamos para que nós vivamos em um mundo mais justo, em um mundo com mais paz, com mais amor, que nós, ó Pai, mesmo sabendo que, ao ouvirmos muitas projeções, a tendência é que as coisas fiquem mais tensas, mas que nós façamos a nossa parte como propagadores do Evangelho do Reino, que nós vivemos essa palavra de paz e esperança, a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que cessem tensões, cessem mortes, cessem inimizades, que o Senhor reine e traga a paz para o mundo e para os nossos corações também, Senhor. Ajuda-nos nos esforços missionários. Sabemos que é muito difícil, ó Pai. Sabemos que ainda tem muitas nações, ó Deus, que não ouviram falar do Teu Evangelho, nações em que nós talvez nem conheçamos a língua, a cultura. Talvez precise de anos e dias e esforços monumentais para nós sairmos da parte básica, que é conhecer a cultura e a língua, Pai. E eu peço que nós, Igreja do Senhor, nos esforcemos para que o Teu Evangelho seja levado a todos os povos, para que, acontecendo isso, ó Pai, o Senhor reine e volte e reine sobre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua graça, pelo Teu cuidado para conosco. No nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que bom que você chegou até aqui, meu irmão e minha irmã. Fico feliz aí, se você chegou até aqui. É porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva também. E vamos aí, dia a dia, conversando sobre a Palavra do Senhor. Aquele abraço, a gente se vê em breve. E também, gente, é um outro pedido, né? Não deixe de seguir-nos nas nossas outras redes sociais, né? Nós temos ali no Instagram, no TikTok, no Facebook, tudo arroba O Projeto Celeiro. Só procurar lá que você vai encontrar. Tem alguns também Lauer Thurds aí aparecendo na sua tela, imagino eu. E que o Senhor te abençoe muito. Até breve.